Fala galera, está começando mais um vídeo Eu tô em tanta festa, mano Quando eu saia de casa eu ia pra uma festa, mano Eu andava e eu tava em outra festa, mano Foi tanta festa que eu fui ultimamente Que eu decidi fazer um vídeo sobre isso, mano A primeira coisa de festa, mano Sempre me irrita, mano A pessoa fica se arrumando Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas Depende da pessoa, mano Chega lá na festa, só tem a família Ah, vou ficar bonitão pra festa hoje Que lindaço Chega na festa, mano Só tem tio, parente Como é que tá aí na festa aí? A festa tá bombando Você não vai dar bem essa sua tia, não? Uma coisa também de festa, mano Depende da festa também, né Sempre tem um penetra qualquer, mano Opa Aqui tem uma festa Partiu comida grátis Falando em comida, mano Sempre tem aquela pessoa que fica um dia sem comer Só pra devorar a festa, mano Chega lá, não é nada do que ela esperou de comida Caralho, véi Só isso aqui pra comer? Mas que festa Que festa pobre, cara Que festa pobre é essa aqui? Um bolo, um biscoito e um suco Galera, então o vídeo vai ficando por aqui, mano Se você gostou, clica em gostei aqui embaixo Vamos bater 150 likes, mano Se bater 150 likes Até aqui na próxima semana Eu já faço um vídeo aí Cabuloso aí Se inscreva-se no canal, mano Se você estiver pelo celular É só você clicar aí embaixo No botão se inscreva-se Comente aí também O que você achou do vídeo, mano Se o vídeo ficou bom Se o vídeo ficou ruim Se você gostou Se não gostou Eu queria mandar um salve Rato, mano O rato lá da minha sala, mano Que ele pediu um salve faz muito tempo E eu não mandei esse salve Então tá salvado, rato Falou, falou Partiu, partiu Falou